Eu não sei o que você quer Talvez, nunca saberei Eu não sei o que você quer Talvez não Eu não sei Eu não sei o que você quer Eu não sei o que você quer Jogo Será rolar pra mim Diga Isso terá fim Eu não sei o que você quer 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 Ligar, marcar, chegar, agarrar Pulsar, pulsar, pegar, agarrar Pulsar, perdida, vinda, safar Tentar, bater, cortar, pagar Eu não sei o que você quer 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 Noite, dia, hora, fala Gosta, nega, fica lá Fala Ligar, marcar, chega, agarrar Pulsar, 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 pegar, agarrar Quando tá, perdida, vinda, safar Tentar, bater, não importa Nada Ligar, pernasar, chega, agarrar Pulsar, 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 pegar, agarrar Quando tá, bater, não importa Tentar, pernasar, importa Tentar, pernasar, pulsar, 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 pulsar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Amém. 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 Música 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 I'd do anything, oh, cause I love you I'd do anything, oh, cause I love you Música Now my time is your time You can call me whenever you want me Honey, I'm, I'm at your service Just eager to do what you want to Cause girl, I'm so in love with you It frills my heart to know you love me too Oh, cause I love you, I love you girl I'd do anything, oh, hey, let me hear it I'd do anything for you Who's calling higher for you And I'd do anything cause I love you, love you I'd do anything for you Who's calling higher for you And I'd do anything cause I love you, love you Ooh, there is no other Don't want no one but you for my lover For your kiss, ooh, it's so tender When you touch me, girl, I can't but surrender Oh, girl, I'm so in love with you It frills me so to know you love me too I'd do anything, I'd call some love I'd love you, oh, with this thing you got on me Ah, that makes me love, love, love you I'd do anything, I'd do anything I'd do anything cause I love you, love you Oh, I, 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 yeah I love you, love you Oh, I, I, I love the way you walk Love the way you talk Ah, girl, you just blow my mind All, all the time Ah, cause I love you, love you Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau! 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 Música 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 Música